Este foi o último de uma série de encontros promovidos pela Unifev para as suas colaboradoras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ocorrido no último dia 8. A professora Raquel Sartori fez uma palestra abordando o tema, habilidades sociais e relações abusivas. Hoje nós falamos um pouquinho a respeito das relações abusivas e um conjunto de habilidades que a mulher precisa ter para barrar esse tipo de relação na vida dela. Tanto no sentido de ou criar melhores condições para o convívio conjugal, tanto no sentido de criar condições para sair desse tipo de relação e romper relacionamentos que não conseguem uma melhor qualidade na interação. A ação foi idealizada pelo programa Sartori, coordenada pela professora Adriana Botelho. A gente está fazendo as ações dentro de um programa maior que chama Sats, né? Que vem de satisfação, satisfação e bem-estar no trabalho. E aí a gente promoveu agora no mês de março, por semana a gente fez matemática. Então a gente começou discutindo, na verdade a gente falou um pouquinho do que é ser mulher, da questão da imagem, da autoimagem, da segurança, do autocuidado, né? Depois a gente discutiu um pouquinho sobre liderança feminina, falamos um pouquinho sobre essa questão, falamos um pouquinho de violência doméstica, então trouxemos a delegada da mulher e o pessoal do CRAM que trabalha com, é uma referência em atendimento à mulher aqui, né? Na verdade é um programa público, né? E agora a gente encerrou com a palestra da professora Raquel falando sobre relacionamento abusivo, habilidades sociais nos relacionamentos abusivos. Então como é que você consegue lidar com relacionamentos abusivos, né? Então limite que você coloca, quais os recursos que você tem que desenvolver. A professora Adriana diz que um dos principais papéis do programa é promover o bem-estar dos colaboradores da instituição. Então a gente tem um programa junto à área de gestão de pessoas da Unifev, né? A gente tem desenvolvido ações desde a entrada do colaborador, né? Então enquanto ele está aqui, no seu desenvolvimento, na sua capacitação, na sua saúde, né? No seu bem-estar, então na avaliação, dando feedback, melhorando as condições de trabalho, né? Na verdade a gente tem o objetivo de humanizar a gestão de pessoas.